E quanto tempo faz da última vez Rombou teu Afrodite, perdeu um casal freguês Suíte, vinte e dois Se eu não me engano, vinte e três Perda, noite e depois do café E amor mais uma vez E dá saudade daquela edro borbulhando E você me chamando pra gente se amar Dá saudade, do gosto, do beijo e daquele lugar E volta em mim, eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta em mim, eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho Mas a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu Do carro da frente